Hoje a gente vai revisar um projetinho totalmente diferente, é um aplicativo que ele visa resolver uma treta realíssima. Quem trouxe esse aplicativo pra gente foi a Paola Guedes, através do Bootcamp e UIWax, no curso gratuito que tá todo no YouTube, com links a essas várias coisas bem legais, vou deixar o link pra ele na descrição, beleza? Então vem comigo! Tô aqui com o projetinho dela aberto e olha só que bacana, ela já mandou aqui um link do Behance, vou deixar o link pra ele também na descrição. Uma coisa que eu já chamo a atenção é criticar, evitar esses espações brancos ou com outras coisas que não seja uma imagem chamativa do teu projeto de cara no Behance, pra galera já entrar animada pra ver teu projeto. Ela explica um pouquinho sobre o que que era o desafio, enfim, pra não ficar lendo com vocês, vou explicar aqui o que que eu já li pra vocês não precisarem gastar os vossos olhos lendo. Então aqui, o que ela explicou é o seguinte, que na Unesp de Ribeirão Preto, mentira, de São José do Rio Preto, existe o tal do restaurante alternativo, e basicamente tem uma treta que nunca se sabe como usar esse restaurante alternativo, porque a chave, a galera, tipo, ele fica trancado e a galera tem que pedir a chave, e nunca se sabe com quem que está essa chave. Ela quer ajudar os estudantes a conseguirem usar o restaurante alternativo. Como que ela resolveu isso daí? Ela começa aqui, então, contando um pouquinho sobre a pesquisa, falando que falou com os usuários, conversou com as pessoas, que ela fez entrevistas, estudo de campo, criação de personas, definição de problemas. Uma coisa bem bacana que eu gostei é que ela trouxe aqui no Behance, e ela não trouxe muito texto, ela trouxe alguns textos, mas como é Behance, gente, não adianta tentar trazer um estudo de casa completo. Se você tem muita pesquisa para mostrar, às vezes vale a pena você ter um Behance e um estudo de casa, um artigo de apoio para poder contar a história inteira e o Behance ter esse apelo mais visual, beleza? Isso é só uma dica totalmente pessoal. Se você achar que funciona de outra forma, só vai, beleza? Legal que ela se preocupou em trazer isso daqui animado. Uma coisa que me incomoda um pouquinho, legal que trouxe animado, porém, da forma como está, está muito rápido, então a gente não consegue ver muito dessa pesquisa. Poderia até ter separado um pouquinho mais, sabe? Talvez ter deixado a persona com um apelo um pouquinho mais visual, enfim. Aqui ela fala um pouquinho sobre a tipografia, uma fonte que fosse familiar e fácil de ler devido ao sistema ser um aplicativo. Olha que legal que ela trouxe sobre a tipografia. Utilizou a tipografia Inter, não tem problema nenhum, é uma tipografia que é bastante utilizada. Inclusive, se tiverem na dúvida, ah, não sei que tipografia usar, eu sempre digo, partam para as tipografias já consagradas, essas tipografias que a galera está sabendo e a galera está usando, até vocês estarem mais acostumados com a tipografia, para não correr o risco de você pegar e colocar, sei lá, Comic Sans no teu aplicativo, beleza? Então aqui ela trouxe até a escala tipográfica, bacaninha isso. As cores, ó, são inspiradas no campus do S.R.U. Aqui ela poderia até ter separado, né? Porque ela está falando de tipo de fonte, fala de cores, poderia ter separado essas coisas, que acho que faria mais bacaninha, beleza? Mesmo que você traga aqui em seguida, nada impediria você ter dois blocos menores de texto. Dá uma sensação como se tivesse menos texto, mesmo que seja a mesma quantidade. Traz as cores principais, as cores neutras, cores de alertas e de erros. Gostei que, assim, ó, ela tem uma cor principal, me incomoda e me preocupa um pouco, porque essa cor principal, ela tem pouco destaque. Eu não sei se o fundo, ela usa azul no aplicativo dela também ou não. Se ela usar, a cor principal tem pouco destaque. Talvez pudesse ter um pouquinho mais destaque, ou ser um azul um pouquinho mais vivo, mas tomar cuidado também, porque dependendo do tom de azul, a hora que você jogar, sei lá, um texto branco em cima, vai dar problema de acessibilidade. Cores neutras também tá legal. O que me incomoda aqui nas cores neutras, ó, que elas vêm neutra, neutra, azul, neutra, neutra. Por que que é um azul na cor neutra, sabe? Se esse azul for uma tonalidade da cor principal, ele pode ficar tranquilamente junto com a cor principal, até pra não quebrar esse fluxo da cor neutra. Agora, caso ele tenha uma outra tonalidade, uma outra escala de azul em cores neutras, poderia colocar essa escala completa. Vamos ver como é que ficou este aplicativo dela. Uma coisa que me incomoda, é que ela trouxe uma solução que dá pra ver claramente, ó. Escaneio QR Code na catraca de entrada, mas não tá muito explicado. Se vai ter uma catraca com QR Code, como que funcionaria essa catraca, sabe? Eu acho que a solução, ela poderia estar um pouquinho melhor contada, pra gente entender se realmente é algo viável. Porque da forma como você trouxe, eu fico me perguntando, beleza, vão instalar uma catraca? Quem que vai instalar essa catraca? De que forma que ela vai funcionar? Talvez até se tivesse uma imagem, às vezes em contexto, sabe? Uma montagem, tipo, coloca no Photoshop lá uma catraca atrás, e a imagem do aplicativo, o celularzinho na frente, já ajudaria a visualizar essa ideia. Outra coisa aqui, ó, tá bem bacana, esse uso tá bem claro, não tem o que fazer nessa tela, além de você escanear um QR Code. Eu acredito que pra uma tela principal, tá legal. Me incomoda um pouquinho, eu não sei se aqui seria a câmera ou não. Onde que a pessoa iria apertar pra escanear? Se for só aqui embaixo, talvez pudesse ter um botão aqui de reforço, escanear QR Code, só pra deixar mais clara essa ação. Ou aqui direto, quando entra, já poderia talvez até abrir a câmera, ou ter uma imagem da camerazinha que você clica em cima e ele já abre a câmera, pra trazer ainda mais a sensação de não ter outra coisa pra você fazer aqui, além de escanear esse QR Code, beleza? E ela aproveitou até pra trazer algumas outras funcionalidades que eu achei bem legais, como por exemplo, de emitir alertas, de avisar, por exemplo, ah, o fogão tá quebrado, não tá quebrado. Eu achei, eu sou suspeitíssima pra falar, mas eu achei mó fofinho que ela colocou coisas e carinhas nas coisinhas. Eu acredito que pra esse apelo universitário, pra esse público que ela busca, deve ir super bem, porque não é um público que, ai meu Deus, você usou carinha. Normalmente é um público um pouquinho mais aberto pra esse tipo de solução. Então aqui, ela deixa a opção também, então de você avisar, quebrado, não quebrado. Legal que ela fez todo o protótipo, ela mostra a interação, não colocou só um link pro Figma, tipo, olha lá, porque isso a gente não pode supor que as pessoas vão entrar e vão olhar essa interação. Se você criou uma interação bacana, faz aqui como ela fez, ela salvou, enfim, deve ter salvo como GIF pra estar aqui no Behance. Fez os stickers colecionáveis também, eu adoro esse micro-ondas com uma chupeta, é maravilhoso. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, só pra vocês verem que ele tem uma chupetinha. É muito, 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 muito fofo. Deixa eu tirar meu zoom agora. Além disso, ela trouxe também a pontuação e lugar no ranking. Sentiu um pouquinho de falta de contar o porquê as pessoas gostariam de ter um ranking, sabe? Se é essa gamificação, se teria uma certa disputa, sei lá, uma competição, se teria algum prêmio, se teria alguma coisa pra incentivar ainda mais a galera a querer pontuação nesse ranking, sabe? Mas em geral, novamente, tá bem bacana, não tem muito segredo. Ela colocou o mínimo de informações possível e isso foi ótimo porque às vezes a gente tenta encher de coisas e ao encher de coisas vai complicando, vai ficando mais complexo e resolver o que precisava resolver acaba não resolvendo. Outra funcionalidade que ela colocou aqui, verifica os alertas emitidos pelo usuário. Isso é outra coisa legal que ela fez, que os textos falando das funcionalidades estão grandão, não tem como eu não ler isso. Ela mostra aqui que tem os alertas, cuidar que o alerta ali na notificação, ele tá com uma bolinha amarela muito, muito, muito sutil. Então, em termos de acessibilidade, não é muito legal. Poderia pensar um pouquinho mais em como destacar esse alerta se for um alerta importante, beleza? Mostra se tá quebrado, não tá quebrado, enfim, pras pessoas até confirmarem se a informação tá correta. É uma forma até de manter esse restaurante universitário funcionando bonitinho e tudo mais. Aqui, acessibilidade tão legal que apesar de uns detalhezinhos menores, ela se preocupou também em ter várias outras opções de acessibilidade, o modo escuro, o tamanho de fonte, coisa assim. E tudo isso, então, ajuda a trazer as pessoas e as pessoas conseguirem usar esse aplicativo dela de uma forma bem bacana. Então, em geral, tá de parabéns, a Paola mandou muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se você quiser continuar comigo, tem um vídeo que eu vou deixar aí na tela que é de um outro review que eu fiz que é muito, muito, muito legal. Vale a pena você ver, beleza? Clica nele aí.